Tá fazendo eco? É! Tá fazendo eco, Fred? Não! Eu moro em uma cidade... Não! Meu Einstein! Eles poderiam morar no espaço sideral. Mas Henrique foi Einstein agora, hein? Eu moro em uma cidade, ó! Oi! O meu tá fazendo eco? Não! No Espírito Santo, Daniel! Que legal, cara! Eu queria ir lá no Rio de Janeiro só pra ver a estátua do cara lá. Que eu não sei como é o nome lá. O meu tá com o resto? Isso! Meu Deus do céu! Cara, não tá demoração, não, cara! Cristo Redentor! Imagina subir lá na mão dele? Ele só tá com um pouco de problema, ele tá colocando a mão dentro da cabeça. Ó, vamos lá! Galera, um like pra 160, bora que bora! Oi, aqui, Fred! É lá top! Fechadilce! Não sabe alguma coisa? Ele tá te perguntando se tá fazendo eco. Não, já falei pra ele que não. Ah, tá! O Fred já falou mil vezes que não. Nossa, eu nem escutei. Tomara que a gente ganha. Mano, hoje era... Ontem era pra eu ter subido um level. Eu subi três levels. E ali até a noite. Very much! O Fred tá falando que o Fred tá nível um. Verdade! Que verdade, mano! Tá parecendo. Fred, você tá no nível um. Eu sou já até assistindo. Como assim? Fred, eu não tô sentindo. Eu não tô no nível um. Eu já tô assistindo. Galera, bora aqui, ó. Brincade. Fred, você tá no nível um pra gente. Bora aqui. Eu também tô no nível um pra mim. Uhul! Eu iniciei! Uhul! Eu sou realmente burro! Eu sou burro! Eu sou burro! Anônimo! Anônimo! Olha o meu inventário, Anônimo! É, eu fui com essas skins, entendeu? Olha lá! Uhul! Fortnite! Isso é no Fortnite, galera! Galera, eu tô achando que eu sou hack? Fortnite tá mais bugado do que tudo. Ó, o Fred tá meio despreendido em usar hack. Anônimo, Anônimo. Olha meu level ali, ó. Nível um. Olha embaixo. 51. Tô achando que eu sou hack. Prova que me roubo aqui. Se inscreva no canal e ativa o sininho. O Anônimo cantando com o medidor de anel, pedindo que é o microfone. Você já me lembrou. Eu tô imaginando Anônimo de tênue numa plateia gigantesca. Ah não, eu ia pegar e devolvo meus fones. Eu nem caí. Como assim? Como assim? Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Olha meu número. Tananã, 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 tananã. Você já me lembrou. Tá bem? Você coloca no final do pila. Já fiz uma caçada de boa. é o que eu tô com muito pouco ouro e eu tô jogando fora um cara aqui velho, não é nem cara, é esses bichos aí, eles ficam infelizes com o que eles matam ela não tem uma minha, ela conseguiu, ela conseguiu, ela conseguiu na beira do rio salve salve moleque cremoso calma, você tá com maldade mesmo tá, salve salve foguinho, galera, 100 likes, 170, bora bater 170 likes aí o que eu tô procurando tá aqui tá, mata aí, então eu tô com um loot até legal eu não, eu tô com um loot péssimo na verdade, que que é loot? me dá munição, me dá munição, munição no prédio alguém dá munição de pump? pra dentro não tem nenhuma na verdade, agora eu vou colocar bala de pump, mas eu vou pegar essa caixinha de caixinha ai, me deram galera, agora tu mais sabe falar português, galera, quanto mais de inglês agora eu que tô precisando de bala de pump, eu vou tentar caçar aqui peraí, eu tenho cara, me dá um pedido é pra você, o caminhão bugou um pouco aqui, hein, Cláudia é eu tô, eu não posso virar Manda pedido, Márcia, Fred, Cláudia 777 olha isso o caminhão bugou de voo, ó não tem, então tá 78 de shield, 70 de vida não quebra, não esclare também não não 12 reais, maluco 12 reais é um starter pack, mano o que? não, é um hambúrguer não, é um hambúrguer não, é um hambúrguer é, é a primeira vez eu tava com muito ouro aí depois eu potei pra zero primeira vez é de graça, daí a segunda você já tem que pagar Davizinho, eu tenho... ó Flávia, eu se ferrei, velho, eu tô sem 12, morri eu tô com charge slow é lento é lento monto 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 não entendo nada fã e fãs pra mim você tá parecendo de default mas eu tô de default hã? até pra mim eu tô de default não, 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 não hoje o meu também bugou eu tava no nível 1 e eu tava de default hoje eu fui jogar criativo com meu amigo você analisou? Alguém que me deixou 30 mil vezes... Aqui tem caixa comigo. Alguém me dá bala de 12? Ah, o meu Luz tá mó bem. Tem dois por 12. Ah, meu Luz, cara! Morre na pincarota! O que é que eu fiz isso? Que isso, velho? É nóis lá, é nóis! Ah, o Lecite! Me ajuda, Ez! Eu tô com muito ouro, galera. Ez, me ajuda! Quem te matou? Constrói, constrói, constrói. Solva ele, eu vou ajudar o Luz. Espera. Pelo menos eu tô com muito medo. Nossa, que eu tô... Como que vai ajudar? Matou o Luz? Vamos lá. A gente vai matar esses caras na calma e na cautela. Oi! Cuidado! O que tem esses caras? Eu tô com 50 de shield e 50 de vida. Eu tô com 70 de vida e 78 de shield. Cadê esses caras? O Ata Help! Você deu um tiro na morte e aceitou o cara! Sabe o Fred! 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 Eu não tô raipado, eu tô bugado! Quem tá aí, passa com as esquinas do teu walking dead! Eu tô matando, matando! Matando, matando! Matando, matando! Tem, tem, tem! Tem bala de 2 pra mim! Eu preciso de... Eu quero bala de 2! Pode me dar munição de AR ou o Davi? Não precisa não, precisa não! Tá aqui ó! Eu preciso de bala de sniper, na real! Bala, toma! É! Ô Davi, tem munição de AR? Eu tô matando de sniper? 10! Deixa tá valendo! Ô AR! AR! Boa! Obrigado! Ah! Granada de um coxo! Ô louco, bebe! Você não tá... Alô! Babi! Troca de opção aí! Vou contar um teste de polina? Sério? Presente de Natal! Apoia-nos! Vamos ficar com essa AR! Cadê Isabel Toninho? Vai te inspirar eu! Pelo menos é da verdade azul! É, verde! Fred, ó! Mini! Nossa, eu não consigo nem fazer dança! Quem te dá munição de AR e o agagante? Mini, peraí! Ô galera! Aceita! Aceita! Eu tenho kit! Eu tenho kit! Eu tenho kit! Eu tenho kit! Não! Eu tenho 3 kits! Fica tranquilo! Eu tenho bolinha! Eu tenho bolinha! Eu tenho bolinha! Eu tenho bolinha! Eu tenho 2 acertaturas! Aqui eu tenho fogueira aqui que eu preciso! Ah! Sente um pouquinho! Sente um pouquinho! Sente um pouquinho! Sente um pouquinho e já vale! Ah! Vem se as tem de novo um pouquinho! Vai falando aqui! Sente aqui mais um pouquinho! Pra casa de combinadeira! Agora é só a base! Depois é fechado! Não! Não! Eu tenho bolinha! Eu tenho bolinha! Não! 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 Não vale a pena a gente tratar aqui! Eu ia falar, galera, cuidado que tem um wolverine aqui, mano. Nossa, nossa, não vai falar com o wolverine. Não, 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 não. Será que você não pode ser um livro também? É mais ou menos isso aí, que é isso? Você não fala inglês? Não, eu não falo inglês. Eu não falo inglês. Mas o certo é, você não fala inglês. Isso, eu ia falar, jovens, pinquinhos. Eu consegui só, eu consegui só, eu consegui. Vamos rotacionar pra vocês, porque eles estão na vontade de pesquisar. Matei um. Cadê eu? Cheguei aqui, a R. Mota. Ô, galera, eu preciso de mais, eu sou de R. Bola, que bom. Não, não, não. Matei. Galera, eu preciso de munição de R. Ô, tá no ar. Alô, eu vou aluxar naquele. Tô aluxando também, tô aluxando também. Salve, salve, Ritaí, que como que tá o Rio de Janeiro aí, irmão? Tá tudo tranquilo? Tá de boa aí? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não, acho que não, hein, Soraya. Vai, cai. Vai, vai, vai. Cara... Alguém tem munição de sniper? Ô, Fred. Oi, Fred. Oi, Fred. Vai, eu tenho um barilho lá na sala. Vai, eu tenho um barilho lá na sala. Vai, eu tenho um barilho lá na sala. Vai, eu tenho um barilho. Fred, eu tenho alguém aqui. Eu tenho, Fred. Oi. Eu posso dar um pouquinho aqui. Aqui em Santos tá chovendo demais. Sério? Fred. Oi. Oi. Alguém tem município de AR? AR? Quem que é? Davizinho? Eu quero. Davizinho? Deixa eu botar um shield aqui. Davizinho. Quem é que tá me chamando? Quem é que tá me chamando? Quem é que tá me chamando? Quem é que quer bala? Quem é que tem que que é bala de AR? Não, eu não como. Eu, eu, eu. Eu que tô apontando pra você, Aranha. Então, aqui, ó. Quem quiser, pega lá. Quem precisar, na verdade. Que eu tô com 300, ó. Fred, é melhor a gente não chamar, a gente vai morrer. Galera, só não ruxar. Tenta dar umas balas de Sniper. Só tenta dar bala de Sniper, só que não ruxa. Bola de Sniper pode tentar, é. Acertei um legal. Alguém matou um de Sniper, eu acho. Matou. O Fred, foi o Fred. Não, eu não matei ninguém. Anônimo chegou? Não. Nossa, Anônimo. Anônimo. Oi. Eu dei um tiro de cara no Sniper. Caraca, velho. Eu dei um tiro que acertou no cara enquanto você tava na minha frente. Dona Neide, Dona Neide, Dona Neide, Dona Neide, Dona Neide, Dona Neide, Dona Neide. Eu quero a mão da chora. Não, eu só quero a chora na baralina e para o final. Quanto te dou Neide, Fred? Quanto, quanto, quanto te dou Neide? Quanto te dou Neide? Quanto te dou Neide, quanto de Dona Neide? Quanto de Dona Neide? Quanto de quanto de Dona Neide? Dona Neide, Dona Neide, Dona Neide. Não, eu não vou ser. Fui eu. Qual? Eu que preciso, mãe. Eu que preciso. Eu tô sem shield, cara. Qual que tá as coisas aí, idiota? Qual que tá Portugal, meu querido? Galera, não sei o que eu tô lá em 170, agora você vai lá em cima. Alguém tem munição de sniper? Eu não. Desculpa. Eu vou pegar esse bicho aqui. Alguém tem munição de sniper? Ô, Sabe Salles. Eu tenho coisa pra pegar a arma da Leste. Ô, Sabe Salles, você tem munição de sniper? Qual é o que? Qual é o seu? Trinta e três, trinta e quatro graus, cara. Ai, não, não vai dar pra eu pegar a arma da Leste. Ah, não, dá sim, mas eu fui muito ruim, não peguei. Não, 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 não. Sabe Salles, sabe Salles. Eu acho que ia ser nossa. Dá pra notizar, porque eu vou tentar sniper esse cara, dá. Como eu não tenho a minha maior ideia, eu morri. Eu matei um, pelo menos. Sabe Salles, Salles, eu acabei de terminar uma faculdade à distância, online. Ai, morri. Uau, dois Tavares, é por causa do... Ô, eu deixo que tem um carameado. Cadê o 99 na cadeira? Vamos tentar fugir, vamos tentar fugir. Bora. Vem por aqui, ó. Vem por aqui, ó. Mete pé, mete pé. Ai, vem virar a gente. Ô, Fred, a gente abriu a chave, viu? Vamos ficar aqui. É, nós, Diogo. Mas aí tá frio, não tá, Diogo? Ainda bem que é... Ainda bem que os caras... Eu dou mais... Ainda bem que os caras... Eu tô com 200. O Fred tá de mim, puta de ouro, eu tô com zero de ouro. Zero não, 200, porque zerou tudo. Tô na minha mãe. Eu vou tentar achar o máximo de vidro. Se não, não dá pra... Ai, Diogão, eu curto, hein? Gostaria de estar indo em cidade mais fria. Não, não, mas teve hora que não rodou personalizada. Não rodou criativo. A central é só água. Da pro Fred, o Fred tá com menos vida. Tá. Fred, aqui. Vamos ver o que que vem naquele... Peraí, me cagou... É, até aqui. Ô, eu tinha quitão. Como é que vem o quitão, velho? Ô, galera, mas e o cartão dos dois? Fred, não dá, não dá, não dá. Vem o outro quitão. Vem o outro quitão. Não dá pra pegar. Se a gente joga outra, né? Se a gente vai, se a gente joga outra. Daria pra rilar eles, mas pegar o cartão não dá, mano. Porque temos cara. Se a gente, eu sou um moleque bravo, é certo. Vamos tentar. Não, mas a gente, mais quantos? É vocês... São de mais seis. São de mais sete. São de mais sete. São de mais sete. São de mais quatro e um trio. Fred, a mulher a gente mantou pra ter... Não ruxa, não ruxa. Não ruxa, não ruxa. Não ruxa, não ruxa. Não ruxa, não ruxa. Não vai valer a pena. Vamos, vamos, vamos dar a volta aqui. Como então? Dá meia volta, dá meia volta. Vale a pena vocês virem trocar aqui. Eu tenho que achar escudo. Vamos pro ruxa e achar escudo. Não, a gente vai ficar só muito grudo, vamos. Vocês estão muito de vida. Os caras devem estar com 200. Traga. Traga. Sabe o campeonato que eu lancei? Oi. É, é. Pelo último campeonato, eu fiz 41 pontos. Na última partida, eu fiquei em segundo lugar. Ah, ô, 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 pai. Você tem uma ideia, cara? A cada 4 mil visualização, você ganha um dólar. Eu estou muito mal de material, Fred. Não, não ruxa. Não ruxa, não ruxa. não ruxa não ruxa por favor o anônimo mandou atirar eu achei que ia pegar também agora para agora para por enquanto deu ruim mas vai dar bom é um seis mais um squad é nós um squad o bg a gente vai poder ir para ver esse daqui um dia daqui uns anos a gente vai para pg não é que a gente vai fazer beijar esse é um lugar que só youtubers famosos pode ir sério então nós temos que ir porque eu sou famoso eu sou amor já tem aparecimento lá casa de papel a gente é um trio quando coloca as uras que todo mundo é amado eu sei mas em um mês vai a gente uma dupla eu vou ganhar vocês vão ganhar já se já claro com cuidado não ruxa não ruxa vamos para o galera do esquadrão deixa eu falar uma coisa galera a galera fala baixo galera tá gritando O Fred já grita, e todo mundo gritando e não dá pra escutar nada. E outra, agora a gente precisa de concentração. Vamos nos concentrar pra ganhar essa partida, pra aparecer na Alcatelha do Lamuete. Nós precisamos achar shield. Não, você já é tão bom de shield. Já melhorou? É, nós pro toquenha, assim. Você quer entrar num carro? Ficar escondido? Não, não, a gente vai dar muita atenção pros caras. Galera, eu acho melhor vocês... Vem pra cá, vem pra cá. Acho melhor vocês dêem uma ruxadinha, porque vocês não vão ganhar no healing. Não, a gente não vai ruxar, a gente vai ter... É o pior se os caras quiserem ganhar no healing. É, que os caras devem estar com o healing. Salve, salve, Luiz Otávio, é nóis. Os caras estão aqui comigo, Fred. Sério? Uhum. Os caras estão lá? Tá. Ajuda o Fred, Juiz. Ô, Fred. Ah, eu já ruxei. Ô, Sassi... Sassi... Sabe, Sars, dá um pouco de material pro Fred. Ele tá muito bom. Você tá dormindo? Ô, aqui tá tudo, por causa. Cuidado, cuidado, cuidado. Sabe, sinaliza. Sabe, sinaliza, sinaliza aí. Tá, sem, levou sem, levou sem, levou sem. Auuuuu. Nice, 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 nice Nice, nice, nice